Olá pessoal, essa é a segunda videoaula referente ao sistema respiratório e nela nós falaremos dos seios paranasais e da anatomia da faringe. Espero que aproveitem a aula. Em relação aos seios paranasais, vejam, ao redor da cavidade nasal existem aqueles ossos pneumáticos que vocês já viram lá no sistema esquelético. Que ósseos são esses? O osso frontal, a maxila, o esfenóide lá no centro do crânio e o etimoide, que na verdade ele tem aquelas galerias, aquelas células etimoidais ou labirinto etimoidal. Essas cavidades, que a gente chama de seios paranasais, porque estão ao redor da cavidade nasal, elas estão revestidas por mucosa, que é o tecido, e elas produzem naturalmente muco, porque se tem mucosa tem produção de muco. Esses seios, essas cavidades que existem ao redor da nossa cavidade nasal, eles possuem uma abertura que drena o muco, ou seja, direciona o muco produzido nele lá para a cavidade nasal. Quais são os seios que nós vemos aqui? Aqui dentro do osso frontal, o seio frontal. Vale lembrar que o seio frontal possui um septo que divide, um septozinho osso que divide em dois lados. Esse septo dificilmente é bem sagital mediano, normalmente ele é mais desviado para um lado ou para o outro. Mas aqui eu tenho o seio frontal, aqui nós vemos o seio esfenoidal, está dentro do corpo aqui do esfenoide, do corpo daquela asa da borboleta que vocês já viram. Aqui nós encontramos, nessa imagem eu não consigo ver, mas eu mostro aqui para vocês o maior dos seios paranasais. Eu vou ter um par também, porque aqui o esfenoide, vale lembrar que ele também tem um septo ósseo que divide em um lado e de outro. Notem que aqui dentro da maxila, esse osso aqui é a maxila, eu tenho o seio maxilar. Esse seio, opa, dei uma batidinha aqui. Esse seio maxilar, ele vai ser, como eu falei, o maior dos seios paranasais e ele possui um óstiozinho também, que aqui eu consigo enxergar. Bom, já vou falar de todos os óstios. Para finalizar os seios paranasais, o que mais que nós vemos? O seio maxilar aqui. Eu encontro, ó, isso aqui é uma vista anterior, ó, olha o seio maxilar aqui, um corte frontal, né, ó, corte frontal. Lembram que eu falei para vocês daqueles meatos, né, lá no começo eu falei dos meatos e disse que o meato era um canais? Agora a gente consegue ver esses canais por uma vista anterior, ó, só para situá-los. Esse aqui é o septo nasal, ó. Aqui eu tenho as conchas nasais, ó, a concha nasal superior, a concha nasal média, a psoria posterior, a posterior, a posterior, a posterior, desculpa, a superior. A superior, ela é mais posterior, então ela está um pouquinho mais alta, a gente não vê naquela imagem. E, ó, vejam, ó, aqui está o pálato, né, ó, o pálato duro. E vejam, esse aqui é o meato nasal inferior, esse é o meato nasal médio, o superior, eu não vejo ali porque ele está um pouquinho mais posterior. Bom, o que eu vejo aqui, ó, o seio maxilar e aqui dentro do etimoide eu consigo encontrar algumas galeriazinhas, tá, que é o que a gente vai chamar de células etimoidais ou labirinto etimoidal. É o que foi aberto aqui, ó, concha nasal superior e média, se eu abrir a concha nasal superior e média, a parede dela eu encontro dentro o seio, ou melhor, as células, né, etimoidais, tá, ou labirinto etimoidal. Bom, todos esses seios paranasais produzem muco e todos esses seios paranasais drenam o seu muco para a cavidade nasal. Então, vejam, o seio frontal drenando, ó, o Néter colocou aqui um cateterzinho aqui, né, uma sondinha aqui para a gente conseguir observar, ó, colocou o modo de dizer, né, isso é uma pintura. Mas, ó, a gente consegue observar a comunicação aqui entre o seio frontal e a cavidade nasal, entre o seio senoidal aqui e a cavidade nasal. Ó, existem várias pequenas aberturinhas aqui para as células etimoidais e essa abertura aqui é o ósteo, ó, todos eles são ósteos, tá, o ósteo do seio maxilar, ó, por ali que ele drenam e o muco chega na cavidade nasal. Professor, e se o muco não chega na cavidade nasal, se ele fica acumulado, o que acontece? O muco parado, ele proporciona, ele serve como um bom meio de cultura, ele facilita a disseminação de bactérias, são muitas vezes bactérias que já estão até vivendo no nosso corpo naturalmente. Essas bactérias começam a se proliferar e a gente forma um processo inflamatório ali, que a gente conhece por sinusite, tá. Existe sinusite viral, bacteriana, tá, às vezes uma bacteriana sucede uma sinusite viral, porque daí você tem, né, o vírus entra lá e irrita, gera um processo inflamatório, nosso corpo briga contra os vírus, nosso sistema imune cai, porque a gente gasta o arsenal contra esses vírus, as bactérias se aproveitam, né, do nosso sistema imune que tá um pouco mais baixo, e você forma aí uma sinusite infecciosa, e aí você vai ter que procurar o profissional pra tratar direitinho, né, verificar qual é a origem, né, dessa sinusite, tem um agente etiológico, né, se é um vírus ou uma bactéria, e como que vai tratar, né, daí não compete aqui a nossa aula, mas só pra saber. Então, sinusite é um processo inflamatório nesses seios. Hoje utiliza-se muito o termo, porque assim, ó, existe a rinite também, que é o processo inflamatório aqui na cavidade nasal, só que é muito difícil você ter sinusite sem rinite, por isso que hoje em dia utiliza mais o termo rinocinusite, tá, ter rinite isolado até é mais comum, agora sinusite isolado é mais difícil, então eles estão utilizando mais os otorrinos no termo de rinocinusite, não é regra, mas a gente tem visto mais dessa maneira. Ó, as células etimoidais aqui que eu apresentei pra vocês, e tem algo aqui que vale a gente falar, né, não é bem sistema respiratório bom, mas tá relacionado, eu não posso deixar de falar. Se vocês perceberem, normalmente quando a gente chora, né, isso é muito comum em filmes, desenhos, né, a pessoa chora, né, chora, 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 aí às vezes vem alguém e dá um lencinho, a pessoa faz a sua nariz, ou chora, dá um pouco, funga, chora, funga, por que a gente funga quando chora? Você já percebeu que quando chora começa a escorrer líquido pela cavidade nasal? Por que? As lágrimas que a gente produz a todo momento, aqui na glândula lacrimal, ó, na região superolateral do olho, ó, e na glândula lacrimal, as lágrimas são produzidas, elas são direcionadas aqui pra borda medial do olho, e aqui elas vão ser drenadas, tá, por dois pequenos ductos, que vão cair nesse ducto maior aqui, ó, dois canalículos aqui, que caem nesse ducto maior, chamar de ducto lacrimonasal. ducto lacrimonasal, esse ducto lacrimonasal que a gente enxerga aqui, ó, ele direciona as lágrimas que a gente produz lá pra cavidade nasal, e o que a gente faz com essas lágrimas? A gente deglute. Lembram que eu falei dos cílios? Toda a mucosa aqui, ó, da cavidade nasal, ou melhor, todo o muco produzido aqui na cavidade nasal é direcionado através dos cílios que estão na mucosa lá pra faringe, e o que a gente faz? A gente deglute, a gente engole esse muco. Vocês falam, mas por que eu vou engolir esse muco? Claro, quando a gente engole esse muco, a gente tá levando lá pro nosso sistema digestório líquido, é claro, mas e as bactérias e tudo mais? O nosso sistema digestório tenta combate a grande maioria, a gente, quando eu falar do sistema digestório, vocês vão entender o porquê. Mas vejam, esse muco, ele é direcionado através dos cílios que batem e direcionam aqui pra região posterior, lá pra faringe, e com isso a gente já economiza muito líquido. Imagina, muco produzido na cavidade nasal, se a gente jogasse tudo fora, lágrimas que a gente produz, se a gente jogasse tudo fora, a gente precisaria ingerir muito mais água. Então, nosso corpo reabsorve essa água pra utilizar em outros processos. Quando esse ducto aqui obstrui, ó, a gente começa a ter dificuldade de drenagem, a lágrima começa a escorrer aqui pela pele. Então, assim, quando você vê, né, opa, tem lágrimas correndo aqui, não tá dando conta de drenar, né, tem que procurar um oftalmo ou um otorrino, né, depende, nesse caso aqui é mais um oftalmo, porque às vezes até tem que desobstruir esse ducto lacrimonasal aqui, que ele pode estar obstruído por algum motivo, tá? Faringe. A faringe é um órgão muscular, esse órgão que nós vemos aqui atrás, que vai se comunicar com a cavidade nasal, com a cavidade oral, com a laringe, que já é o outro órgão, vou falar depois de laringe, tá? Tô falando de faringe, não de laringe, tá? E com o esôfago aqui atrás, tá? Então, ela é um órgão de comunicação, né, com várias estruturas. Inclusive, ela se comunica também com a orelha média. Já vou explicar pra vocês de que forma. Essa faringe, né, esse órgão muscular, ele vai ser via respiratória e via digestória, porque passa pela faringe tanto o ar, né, quando eu tô respirando aqui, quanto o alimento, né, ou líquidos, né, por exemplo, água, quando eu tô deglutindo algo. Bom, e essa faringe, esse órgão todo que nós vemos aqui, nós vamos dividi-lo em três partes. Uma porção que está atrás da cavidade nasal, que a gente chama de nasofaringe, ou porção nasal da faringe. Uma porção que está atrás da cavidade oral, ó, né, a língua aqui, né, dentes superiores, enfim, que a gente vai chamar de orofaringe, ou porção oral da faringe. E uma porção que está atrás da laringe, ó, essa porçãozinha aqui, que a gente vai chamar de laringofaringe, ou porção laringea da faringe. Bom, isso aqui é uma vista posterior agora. Os músculos constritores, que eu vou mostrar depois aqui pra vocês, eles foram abertos, e eu tô observando aqui, ó, a faringe subdividida aqui, ó, em três partes, tá, uma vista posterior. É como se você estivesse me observando de trás, assim, ó, posteriormente, tá, você tá olhando de trás pra frente, ó. Pra situá-los direitinho, vocês não tão vendo aqui a borda posterior da cavidade do septo nasal, perdão, vocês não tão vendo aqui o pálato mole, vocês não tão vendo a língua, ó, eu vou apresentar pra vocês daqui a pouquinho isso aqui como epiglote, então vejam, ó, por uma vista posterior, olha aqui, a borda posterior do septo nasal, as conchas nasais, ó, o pálato mole, ó, aquele pálato mole, com a pontinha que é a ovulopalatina, aqui é a ovulopalatina, a língua, aqui, ó, aqui em cima nós temos a epiglote, então isso aqui tudo é a faringe vista posteriormente, lá dentro cavidade nasal, lá dentro cavidade oral, e aqui laringe, que eu vou explicar ainda na sequência. Bom, ó, nasofaringe, a nasofaringe se estende de onde, ó, do septo nasal, da borda posterior do septo nasal aqui, ó, até o pálato mole, até a borda aqui, ó, até a epiglote, então essa região aqui, nasofaringe, da epiglote, até a altura da cartida, do osso ióide, tá, do osso ióide, ele está aqui, ó, ou da epiglote, tá, tem autor que considera o osso ióide, tem autor que considera a epiglote, nós temos a orofaringe, e, ó, da epiglote, ou do osso ióide, né, depende muito, né, da referência que a gente está utilizando, ó, até a borda inferior de uma cartilagem em forma de anel, que eu vou falar na sequência para vocês, porque é uma das cartilagens da laringe, nós temos a laringofaringe, então a laringofaringe vai de onde, ó, da epiglote aqui, até a borda inferior da cartilagem cricoide, que eu já vou explicar para vocês na sequência. Bom, essa faringe, ela vai ser revestida posteriormente por músculos que, quando se contraem, fazem a sua constrição, diminuem, né, a luz, a abertura, né, o diâmetro ali da faringe. Mas, professor, mas por que eu tenho que diminuir? Claro, quando a gente está deglutindo, né, um alimento, quando a gente está engolindo a água, por exemplo, a gente precisa comprimir, né, precisa ter uma, ter contração muscular ali, que são movimentos peristálticos que empurram, direcionam o conteúdo, né, para a região inferior. Esses músculos são chamados de músculos constritores da faringe, e aqui, posteriormente, ó, nós conseguimos observar o músculo constritor superior da faringe, o músculo constritor médio da faringe, e o músculo constritor inferior da faringe. Esse músculo constritor inferior, depois a gente vai ver que ele vai ser subdividido, perdão, em duas porções, mas eu vou explicar isso lá na anatomia do sistema digestório. Bom, aqui, olhando agora a nasofaringe, o que nós vemos aqui na nasofaringe? Bom, existe uma abertura na nasofaringe que a comunica com a orelha média, e por que que essa abertura, ela é tão importante, Ela comunica com, é a tuba auditiva, né, nada mais é. Por que que essa comunicação é tão importante? Eu costumo falar para o aluno o seguinte, quando você vai voar, tá, pegar um avião, por exemplo, quando você sobe a serra, aqui na nossa região, aqui no sul do Brasil, nós temos serra aqui perto. Então, quando a gente sobe a serra, às vezes a gente está, né, subindo a serra de carro, e daqui a pouco, deglute, né, engole a saliva, e volta a escutar bem, né, ouve o, o barulho do motor do carro, às vezes a música que estava ouvindo, né, a roda, o atrito da roda, diz, meu, como é que eu estava quase, né, não estava ouvindo quase nada aqui, estava quase surdo aqui, não estava, e não estava percebendo. A gente continua subindo, e o que acontece, acontece isso de novo, a gente deglute e volta, ouvir melhor. Porque assim, conforme a gente vai mudando a altitude, né, a pressão atmosférica do ambiente vai mudando. E o nosso tímpano, que é o órgão responsável por vibrar, para captar essas ondas mecânicas, nessas ondas sonoras, e depois, né, passar lá para os ossículos da audição, que vão passar lá para o órgão lá da audição, e consequentemente isso vai ser transformado em impulso nervoso, esse tímpano precisa estar frouxinho. Só que quando a gente está, por exemplo, sei lá, na altura do mar, a gente está numa pressão X, né, pressão de 1 atm, por exemplo, 760 milímetros de mercúrio. Quando a gente sobe, né, quando a gente sobe, por exemplo, vamos pensar subindo a serra, quanto mais a gente sobe, mais baixa, ou seja, menor fica a pressão atmosférica do ambiente. Então o ar aqui fora, fica com menos pressão. Só que lá dentro, medialmente, pela parte interna da orelha, eu também tenho ar. Eu tenho ar no tímpano. Aqui está o tímpano. Eu tenho ar por fora, e eu tenho ar por dentro, porque ele tem que ficar soltinho, ele tem que vibrar no ar, né? Se eu tenho um ar agora aqui, com uma pressão maior do que a pressão de fora, tá, o que que acontece? Esse ar aqui empurra o tímpano, e ele fica tensionado assim, e ele não vibra como deveria, por isso que a gente não escuta direito. Por quê? Porque o ar aqui de fora, agora ele está com uma pressão menor, uma vez que você está subindo a serra. Quando você abre esse ósteo faríngeo da tuba auditiva, tá, quando eu abro o ósteo, eu permito que esse ar que está preso aqui dentro, saia, e que entre um novo ar. Só que o ar que entra agora, ele está, ele é um ar de acordo com aquela altitude que eu estou. Por exemplo, eu estou no meio da serra, aqui fora tem ar condizente, né, com a pressão do meio da serra. E agora, como eu degluti e abri o ósteo faríngeo da tuba auditiva, entra ar também que condiz com o meio da serra. O que que acontece? O tímpano relaxa, porque a pressão de dentro é a mesma pressão de fora. Eu equalizei a pressão. E quando isso acontece, o tímpano relaxa e volta a vibrar. Se eu mudo novamente a altitude, vamos continuar aqui, vamos considerar que eu começo a descer agora. Eu estou descendo a serra, estou descendo, estou descendo a serra. O que que acontece? A altitude, vamos considerar que o tímpano está aqui. A altitude, quanto mais baixa, né, maior a pressão atmosférica. O ar aqui fora fica com uma pressão maior, começa a empurrar o tímpano, e ele fica assim, ó, tensionado, vibra menos, a gente ouve menos. O que que acontece? Eu vou deglutir, e quando eu faço uma deglutição, eu abro esse ósseo faríngeo da tuba auditiva, o ar entra, e agora esse ar, como eu fiz isso lá embaixo, esse ar, né, ou seja, depois que eu desci, já é uma parte da serra, esse ar aqui, ele está com uma pressão um pouco maior também, ele está com a pressão igual à pressão de fora. E aí quando entra esse ar, opa, equalizou, né, se não tiver diferença de pressão, não tem porquê a estrutura ficar tensionada, certo? E aí se não tem porquê ela ficar tensionada, ela vibra um pouco melhor. Bom, para que serve então esse ósseo faríngeo da tuba auditiva? Ele serve para equalizar, para fazer trocas, e equalizar sempre esse ar, tanto de fora do tímpano, quanto dentro do tímpano. Ó, esse ósseo faríngeo da tuba auditiva, ele sempre se mantém fechadinho, tá? Tem um tecido, um véuzinho que fica sobre ali. Quando a gente deglute, a gente contrai um músculo que está aqui nessa região, tá? Um músculo chamado tensor do véu palatino, não se preocupem com o nome desse músculo, nem está no roteirinho de vocês, mas só para saber. E quando a gente tensiona esse músculo, ele acaba abrindo o ósseo e o ar entra. Notem que muitas vezes tem companhia aérea, que quando o piloto já está quase pronto para decolar, eles dão uma balinha, aquelas balinhas de caramelo com chocolate, para quê? Porque quando você coloca uma bala na boca, você aumenta a produção de saliva para dissolver aquela bala, ou qualquer alimento que seja, né? E quando eu aumento a produção de saliva, o que eu faço? Eu aumento a minha frequência de deglutições por minuto. Quando eu faço isso, o que acontece, se eu estava deglutindo em torno de uma vez por minuto, agora eu estou deglutindo, sei lá, cinco, seis vezes por minuto. E quando isso acontece, se eu estou mudando de altitude, seja um avião decolando, seja ele aterrissando, só que a aterrissagem é mais rápida, né? Seja eu subindo ou descendo a serra, isso fica menos desconfortável, né? Essa é uma estratégia que se utiliza. Então muitas vezes, vai voar ou vai subir a serra, descer a serra, sugestão, coloca uma balinha que daí você vai aumentar a sua frequência de deglutições por minuto. Ao redor do ósseo farinjo da tuba auditiva, nós encontramos uma elevação chamada de toro tubário. Esse toro tubário, como eu falei, é só uma elevação. Embaixo do toro tubário existe uma preguinha. Aqui está o toro tubário. Embaixo do toro tubário existe uma preguinha. E essa prega, existe um músculo ali dentro chamado de músculo salpinho farinjo. O que é uma preguinha? Uma preguinha é sempre uma dobra. E por que forma uma dobrinha? Porque normalmente tem algo por baixo. Se eu tiver um músculo por baixo aqui, se eu colocar algo por baixo da minha camiseta aqui, vai formar uma dobrinha, uma preguinha. Então normalmente essas pregas de mucosa são dobrinhas que ocorrem porque tem algo por baixo. Existe uma preguinha aqui, chamada de prega salpinho farinjo, porque é referente ao músculo que está ali, que é o músculo salpinho farinjo. Atrás aqui do toro tubário e da prega salpinho farinjo, existe uma região, um espaço, um espaço, um corpo humano, muitas vezes a gente vai chamar de recesso. O que é um recesso? Muitas vezes assim, intervalo, vamos dar exemplo das faculdades, o feriado é na quinta-feira, mas a universidade ou a empresa, ou sei, decidiu não trabalhar também na sexta, emendar, gente, aqui na nossa região a gente chama de emendar. O que ela deu na sexta-feira? Sexta-feira é feriado? Não, feriado é quinta. Então sexta-feira é um recesso, é um espaço. Então um espaço, um intervalo. Então vejam, existem vários espaços no nosso corpo que a gente vai chamar de recessos. Esse recesso, esse espaço que eu tenho atrás aqui, na região da naso farinjo aqui, atrás do osteo farinjo, da tuba auditiva, do toro tubário e da prega salpinho farinjo, nós vamos chamar de recesso farinjo. Então está aqui, o recesso da farinjo é o recesso farinjo. Seria esse espaço que nós vemos aqui, aqui e aqui, é só um espaço. Certo? E olha só, na parte mais alta da naso farinjo, no teto aqui da naso farinjo, nós encontramos uma estrutura constituída por tecido linfático, tecido linfóide, é sistema imune, ali está cheio de células de defesa, cheio de linfócitos, cheio de leucócitos ali. E o que acontece, essa estrutura, ela normalmente responde frente a alguma agressão. Eu vou explicar isso um pouco melhor lá na aula de sistema linfático. Essa estrutura a gente chama de tonsila, antigamente chamavam de amígdalas. E essa tonsila em específico é a tonsila farinja, porque está na faringe. Essa tonsila faringe, quando ela aumenta de tamanho e não retorna, a gente passa a chamá-la de adenoide. Então o que é adenoide? Muita gente ouve falar adenoide, uma carne esponjosa. Então na verdade nada mais é do que a tonsila faringe, é um órgão de proteção, um órgão linfático, um órgão linfóide, que aumentou de tamanho por algum motivo, muitas vezes tentando proteger o nosso corpo frente a alguma infecção, frente a alguma invasão, frente a algum desafio, que ele acabou aumentando e não voltando mais por algum motivo, por algum erro. E aí o que acontece, as pessoas que possuem adenoide, não posso chamar tonsila faringe de adenoide, adenoide é só quando ela está aumentada. Elas têm dificuldade de respirar pela cavidade nasal, muitas vezes fazem apneia do sono, porque estão dormindo e não conseguem respirar como deveria, roncam, então muitas vezes, claro, o otorrino vai ter que avaliar direitinho, mas muitas vezes eles optam por fazer a ressecção cirúrgica, retirar ou parte da tonsila ou a tonsila faringe como um todo. Bom, o que nós encontramos aqui embaixo? Aqui na oro faringe, eu não tenho muitas estruturas de importância, eu até poderia citar a tonsila palatina agora, mas a tonsila palatina não fica na oro faringe, e sim nas falses, que eu vou explicar isso lá na aula de sistema digestório. Mas tem uma cavidadezinha, um valizinho, entre a epiglote, que eu vejo aqui, já vou falar para vocês, e a língua, que a gente vai chamar de valécula epiglótica. Essa valécula epiglótica, ela é, como eu falei, é um valizinho, e ela é muito utilizada como ponto de referência quando um profissional vai entubar um paciente, é ali muitas vezes que eles colocam um componente do laringoscópio. Então, mais por isso que eu estou falando dessa região anatômica, a valécula epiglótica. Bom, observando aqui, então, a epiglote, observando, ou melhor, a laringofaringe, na última região que nós temos aqui da laringe, o que nós vemos? A epiglote, que na verdade pertence, embora esteja aqui na laringofaringe, é uma região larinja, mas eu vou falar dela aqui na laringofaringe, então, eu encontro aqui a epiglote. Olha só, existe uma preguinha aqui, entre a epiglote, e uma cartilagem que nós temos aqui, chamada de cartilagem aritenoide. Eu vou falar depois para vocês na sequência. Essa prega é conhecida como prega ariepiglótica, ou seja, entre a epiglote e a cartilagem aritenoide que está aqui dentro. Então, a preguinha é só uma preguinha, uma dobrinha, essa preguinha é a prega ariepiglótica. E, por fim, o que nós vemos aqui? Nós temos um recesso, uma outra cavidadezinha, que eu não consigo ver aqui, estaria ali do lado, ali atrás, que a gente, lembrando que isso aqui é uma vista posterior, a gente está enxergando de trás, essa estrutura, mas vejam, esse é o recesso piriforme, recesso em forma de pera. Qual é a importância desse recesso piriforme? Passando na profundidade, não está dentro do recesso, mas lá na profundidade, se vocês olharem com atenção, vocês até conseguem enxergar uma pequena preguinha aqui dentro. Existe um nervo, que é um ramo do nervo vago, chamado de nervo laringeo superior, ou laringeo, alguns preferem chamar de laringeo. O nervo laringeo superior é responsável por nervar um único músculo. Ele faz a sensibilidade da metade superior da laringe, que eu vou falar depois para vocês, e enerva um único músculo aqui na laringe, que é o músculo cricotireoídeo, que eu vou falar depois para vocês dele. Esse músculo cricotireoídeo não produz o som, mas ele é responsável por alguns ajustes na entonação, para falar mais alto, para falar mais baixo. Então, o que acontece? Esse nervo enerva esse músculo. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque as crianças colocam muitos objetos na boca. Então, muitas vezes a criança está brincando com uma peça de Lego, e coloca na boca e acaba aspirando. Às vezes essa estrutura acaba prendendo, trancando aqui no recesso piriforme. Piriforme é porque é em forma de pera. Alguém olhou e disse que isso aqui tinha um formato de pera. E aí o profissional que vai retirar tem que tomar cuidado, porque se puxar com tudo, às vezes pode lesar esse nervo. Se romper o nervo, o que acontece? O músculo cricotireoídeo acaba paralisando, e a paralisia do músculo cricotireoídeo muitas vezes pode... Não, não vai deixar o paciente mudo, mas ele vai ter essa dificuldade, às vezes, de algum ajuste de entonação. Se ele decide ser um radialista, um músico, por exemplo, isso pode dificultar e bastante. Assim, encerramos mais uma aula. Deixo um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.